Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, com a graça de Deus. Pessoal, como vocês podem ver, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo dessas mini guirlanda e imã de geladeira. Vocês também podem usar para aplicar na árvore de natal de vocês, para estar decorando. Pode estar também fazendo um chaveirinho e usar de várias formas. Peço a você que não for inscrito no canal, se inscreva. Você que for inscrito, muito obrigado, Deus abençoe por estar aqui fazendo parte do nosso canal. E peço a você que compartilhe meus vídeos, para que venha chegar o conhecimento de mais pessoas e assim você está ajudando o nosso canal a crescer. Vocês me ajudando e eu, de alguma forma, ajudando vocês. Tudo feito com muito carinho para vocês. E vamos lá para a nossa lista de materiais e, em seguida, o nosso passo a passo. A lista de materiais que eu vou estar usando para confeccionar a minha mini guirlanda vai ser essa. A peça da tesoura, da agulha de crochê, agulha de costura, uma pérola número 6, uma pedrinha de imã, o isqueiro. E vou estar usando essas duas cores de linha, a vermelha e a branca. Vocês podem estar fazendo aí da cor que vocês quiserem. Agora vamos lá para o nosso passo a passo. Vou tirar meus materiais e volto. Nós também vamos precisar da cola quente. Está aqui a minha cola quente. Vou precisar da cola quente para estar usando aqui para colar a minha pedrinha de imã. Como eu colei aqui, ó. Ela fica bem bonita para vocês verem. Mais de pertinho como ela fica bem delicadinha. E para fazer a minha guirlanda, eu vou estar usando duas basezinhas dessa. Eu fiz uma aqui porque são iguais. Aí vou fazer a outra aqui com vocês. A minha eu vou fazer vermelho com branco. Fiz essa aqui em branco. Vou fazer uma com vermelho agora com vocês. Vou iniciar aqui, ó. Vou deixar um pedacinho de linha aqui, ó. Para depois eu costurar. Laçar aqui, ó. Fazer aqui a casinha inicial. E aqui eu vou fazer 40 correntinhas. Fiz a primeira aqui. Duas, três, quatro. E assim eu vou fazer um total de 40 correntinhas e volto. Voltei aqui, ó. Estou aqui com as minhas 40 correntinhas. Aí vou vir aqui, ó. Vou entrar na primeira correntinha. Vou fazer nela dois pontos baixos. E é simples assim, ó. Agora eu vou seguir fazendo dois pontos baixos. Dentro da mesma correntinha. Até o final. Em todo o meu cordão de correntinha. Vou fazendo dois pontos baixos. Na mesma correntinha. Seguir aqui fazendo a minha até o final. Dois pontos baixos na mesma correntinha. E volto com vocês. Vou fazer aqui até o final das minhas 40 correntinhas. Cheguei aqui ao final das minhas 40 correntinhas. Essa linha aqui do início que eu deixei vai ser pra me fechar. Vou cortar aqui, ó. Essa aqui que eu terminei. Eu vou arrematar aqui ela. Essa aqui eu já vou queimar. Pronto. Essa aqui vai ser pra me costurar. Aí eu já vou pegar aqui, ó. Já vou enrolar. Vou enrolar assim, ó. Vou ajeitando ele aqui, ó. Vou enrolando. Pro lado de dentro. Vou enrolando. Assim, ó. É bem simples. Quando você termina de fazer ele já vai enrolando automaticamente. Aí você vai só ajudando. Pra ele ficar assim, enroladinho. Agora eu vou pegar o outro. Que é o meu branquinho aqui, ó. Antes eu vou botar essa linha aqui na agulha de costura. Tem aqui, ó. Vou deixar ela aqui. Aí eu vou pegar aqui, ó. E vou fazer o seguinte. Vou colocar essa ponta aqui, ó. Dentro dessa aqui. Da linha branca. Vou colocar assim, ó. Aí aqui eu seguro. As duas pontas. Aí agora eu vou encaixando assim, ó. É bem simples de fazer, ó. Enrolando a branca. Com a vermelha. Desse jeito. Ajeitando aqui, ó. E vai enrolando que ela já vai se encaixando. Tá vendo, ó? Aí a minha aqui eu pulei uma. Aí eu vou voltar. E vou fazer a minha de novo. Pra vocês verem como é. Segura aqui. E vai enrolando. Como se a gente fosse fazendo uma trança. Tá vendo? Vai enrolando. Pra ver até como vai ficar. Aí ficou assim, ó. Aí aqui é só fazer assim, ó. Se torce que ela vai ajustando. Tá vendo, ó? Ajeita ela. Aí quando ajustar, você segura aqui nas duas pontas. E enrola. Aí enrolou, você vem aqui, ó. E fecha. Vou ajeitar aqui a ponta da minha. Aí aqui a gente segura. E vai costurar. Vou ajeitar a minha e volto. Ajeitei a minha aqui, ó. Tá bem encaixadinha. Agora eu vou vir aqui e vou dar um pontinho aqui. Nessa, pegar os dois pontinhos aqui, ó. Agora eu vou fechar. Vim aqui. Segurar aqui. Vou pegar aqui as duas pontas. Peguei as duas pontas. Vou apertar. E agora eu vou dar mais pontinho. Depois aqui em cima da emenda a gente vai colar o nosso lacinho. Ou um lacinho, ou uma florzinha. Uma florzinha. Virar aqui. Vou dar outro pontinho aqui. E aí. Vou dar um pontinho pra costurar as duas pontinhas. Fica assim, ó. Agora aqui a gente vai colocar o nosso enfeite. Vocês podem colar uma florzinha. Aqui no canal tem várias florzinhas. Como eu colei aqui, ó. O lacinho. Aqui eu fiz um lacinho. Vou fazer um lacinho pra colar aqui na minha. Pra fazer o lacinho eu deixo um pedacinho de linha pra costurar a minha pérola. Vem aqui, ó. Dou duas voltinhas. Aí aqui eu faço 30 correntinhas. Vou prender logo uma pérola nessa ponta aqui. Faço aqui por dentro. Faço direto por dentro da pérola. Aí vem aqui e faço. Ponto baixo e uma correntinha. Aqui eu vou cortar pra fazer o arremato. Faz assim. Aqui eu vou arrematar essa linha. Aí eu vou vir aqui na outra ponta e vou costurar uma pérola. Ficou assim, ó. Uma pérola em cada ponta. Aí que eu venho aqui, ó. E faço um lacinho aqui do meu jeito. Faço assim. Aí eu acerto ele aqui. Venho com a agulha por baixo. E aqui mesmo eu dou um pontinho. Queimo aqui a ponta da linha. Eu vou fazer aqui o meu lacinho, ó. Aí eu volto. Ficou assim o meu lacinho, ó. Agora eu vou colar aqui. Eu vou colar aqui. Cima da emenda. Colo aqui o lacinho. E aqui atrás eu vou colar a minha pedrinha de imã. Colei aqui a minha pedrinha de imã. E ficou assim. Vou ajeitar aqui. E ela fica assim. Ficaram assim. Depois você ajeita. Você pode usar fita de cetim. Qualquer enfeitezinho que você tiver aí na sua casa. E esse foi o nosso trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Com mais um passo a passo.